Ah, filmando aí vocês hein, comando direitinhos, olha só, quanto gato, aqui é um tossendo ali ó, uma ração aqui pra vocês, aí ó, olha só os gatinhos aqui, esse pessoal tá aqui no ferro velho, na guabiraba, olha como esse é bonitinho, esse marrom ali ó, ele é meio assustado, esse ruivinho, olha tem esse pequeno aqui, tem uns cachorrinhos ali ó, o pessoal vem e bota esses animais tudo aqui, animais de rua, e tem o pessoal que ajuda né, olha aqui, eles deixam aqui pra eles ó, água, restos de comida, tudo, muita gente cuidando, tem um ali separado, o que tu não tá comendo, o que é que tu tem cara, olha um cara desse aqui, vou botar uma raçãozinha aqui pra ele, tá com cara de que, o que é que tu tem, olha come aqui, come aqui a ração, aí come aí, come aí ó, ele tá com a cara muito boa não, esse aí parece que ele tá doente, a cara dele tá doente, aqui ó, os outros tão tudo aqui, todo mundo aqui na ração, toma, come, come aqui você, olha só uns gatos bonitos, aqui esse fio pudim aqui ó, ah outra coisa pessoal, eu tô botando a mão neles aqui, mas não façam isso tá, enquanto os animais estiverem comendo, não toque nos animais enquanto eles estiverem comendo, que isso não é muito recomendável, aqui eu vou botar um pouquinho de leite aqui pra eles, aqui ó, deixa ele sair daquele que não engorda, ah não, esse é integral, tá mesmo, pra que é que eles não querem engordar, aqui eu vou botar aqui ó, aqui, vem, bebe, 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 ali ó, tá ali, bebe aqui, vai, vai, bebe, esse aqui é o mais guloso de todos, sai da comida e vem pra cá, vai, bebe, bebe o leite, tem leite ali pra vocês, tá, aqui ó, os gatos lindos, todos eles muito bonitos, esse grandão aqui ó, que beleza, ó, bebendo leite ali, olha isso aqui ó, olha só, branquinho lindo, branquinho cinza, vai lá, vai, vem cá, vem bebendo leite aqui, vem cá, vem cá, bebe leite aqui, aqui, leite, 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 vamos chegando aqui, chegando atrasado pra comer, vem cá, vem cá, vem comer, aqui ó, come, comida, todo mundo comendo, aquele grandão lá que lindo, aí, já tomou leite, ó, tá com a boca até suja de leite, e os cachorrinhos que o pessoal deixa aqui também, ó, só quanta coisa, pô, esse aqui bonitinho não quer chegar, vem cá, vai, você tá com medo, tá, tá miando por quê? Comeu? Ah, pessoal, olha só, quantos animais de rua que vem pra cá, vai, vamos cuidar deles, né, come aqui ó, come aqui ó, vocês vão ficar tudo famoso, vai tudo pro internet. Beleza, 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 be